E golpistas causam prejuízo de mais de 500 mil reais, meu amigo. E não só aqui em Sergipe, não. Em Goiás também. Eles foram presos. A gente vai agora para o portal, para a redação do portal A8SE, com a repórter Mira Marques, que tem outros detalhes. Boa noite, Mira. Boa noite, Mariana. Boa noite ao público do Cidade Alerta Sergipe. Pois é, uma operação foi deflagrada justamente para combater esses fraudes eletrônicos, esses golpes que estavam acontecendo na internet. Um perigo. Essa operação aconteceu tanto aqui em Sergipe como no estado de Goiás. 26 pessoas já foram presas. E como é que isso funcionava? Um fornecedor entrava em contato com algum CNPJ, alguma empresa, vendia um produto e, no meio desse processo, os golpistas entravam com um e-mail falso, oferecendo um desconto para essa empresa, caso essa empresa pagasse um pouco antes do combinado. Um desconto atrativo, um e-mail que parece ser seguro, aquela história de sempre. E aí, esse golpe era feito, esse falso boleto era pago por essa empresa, que infelizmente caía nesse golpe. O prejuízo estimado até o momento pela polícia é de 500 mil reais no total, porque foram vários golpes aplicados lá em Goiás e também aqui em Sergipe. E o delegado Hilton Duarte, daqui do nosso estado, traz mais detalhes para a gente dessa operação. Vamos acompanhar. Essa operação, integrada com a Polícia Civil de Goiás e com o Ministério da Justiça, visando desarticular uma realização criminosa responsável por diversas fraudes. fraudes essas através de um boleto falso. A empresa tinha um valor alto a se pagar e recebia um e-mail na data próxima ao vencimento, esse e-mail falso, mas copiando o corpo de texto e o remetente, fazendo com que a vítima acreditasse que era um e-mail verdadeiro. E naquele e-mail sugeria um valor abaixo, uma correção de alíquota, de tributos, algum desconto. A vítima realizava o pagamento, a pessoa jurídica. E depois era cobrada. Essa investigação se iniciou com a Delegação de Turismo, na época do ano de 2022. Depois esse inquérito veio para o COP. Com o apoio do Dipol, essa investigação avançou. E ocorreu esse cumprimento de prisões hoje e mandados de busca. Alguns alvos eram em comum com a Polícia Civil de Goiás, por isso que a gente veio para Goiás. Os criminosos também estão aqui em Goiânia, em região metropolitana. Então foram cumpridos mais de 70 mandados entre prisão e busca. Mandados de prisão foram 36 mandados de prisão. Nove foram adquiridos, foram conseguidos através da Justiça de Sergipe. No total foram 26 pessoas presas até o momento. Mandados de busca também foram cumpridos. Material probatório bastante relevante para que a gente trabalhe e avance para a gente chegar já num nível superior que a gente acredita de criminalidade, que são os líderes da organização. Em Sergipe a gente também teve uma quebra financeira, que foi importante para identificar mais duas pessoas. Uma delas foi presa hoje também. Esse cidadão, a gente entende que é um dos líderes da organização também. Ele movimentou cerca de 300 mil reais em pouco mais de quatro meses, que foi o período da quebra, quando a empresa foi vítima. Então, é uma operação integrada entre as Polícias Civis de Goiás e de Sergipe, e que visa desarticular essa organização criminosa. Então, Mariana, estão aí os detalhes da operação Código Falho, 26 pessoas presas e mais detalhes você pode acompanhar no portal a8se.com. Muito obrigada, Amira Marques.